A natureza nos revela a cada dia, se faz presente a cada instante, noite e dia. E o amor como ela nasce não se cria. O vento sopra o verde nessa estrada quente. O tempo passa e nos mostra o seu presente. A vida é curta disso, eu sou consciente. Sou viajante do tempo, sou um cara valente com os pés no chão. E nessas idas e vindas da terra, sigo os conselhos do meu coração. Mas gente, eu sempre tenho dito que o programa Rancho da Prosa é um presente que eu ganhei de Deus. E quando a gente fala isso, a gente tem uma razão. Porque as coisas vão indo para um ponto, onde junto com você que me acompanha nesse momento, Eu estou recebendo aqui a filha, as filhas da dona Cidilina e o seu José. Uma família de doze irmãos que vem lá do estado do Mato Grosso, pedra a peta, pertinho ali de Rondonópolis. Essas matogrossenses que fazem a diferença. E não podia estar falando de nada mais, nada menos que Lady Laura. Estão aqui conosco, juntamente com essa querida. Ela que já fez um trabalho maravilhoso, juntamente com o Leonardo, o Fábio Júnior, essa galera toda. Como é que é? Back vocal, é assim que fala? Backing vocal. Vocal. É, beijo, pensou que quem aqui é cheguei no último. Adriana Farias. E exatamente acompanhada pelo Polivalente. Podemos falar desse jeito. Que esse menino que aqui de Cordélio Procópio, aqui do Paraná, viveu, pisou no Barro Vermelho aqui do nosso querido Belo Paraná. Foi pra São Paulo e realmente fazendo a diferença que está lá juntamente com esse grupo que faz todo o arranjo com a nossa rainha da música sertaneja, que é Inesita Barroso. Joãozinho, nosso muito obrigado, meu querido, e estamos felizes por receber você, você que é um músico que faz a diferença desse Brasil e que tem acompanhado a história de muitos artistas. Então, hoje nós nos sentimos honrados em nome da Fundação Unicesumar, em nome do professor Wilson de Matos e toda a estrutura do Unicesumar e a toda essa gente que nos acompanha. Eu posso dizer pra você o seguinte, liga, liga aí, se você não está conseguindo sintonizar a internet, aliás, o nosso canal, liga pra internet, fala pra moçada, porque agora a giripoca vai piar. Você vai ver o que vai acontecer a partir de agora com essas feras da música brasileira. Obrigada, muito obrigada. É muito bom estar aqui com você, viu? É, pra nós também é um motivo de muita alegria estar junto com você, né? Junto com nossos amigos aqui, com a Adriana, com o Joãozinho, que faz parte também do nosso trabalho já há muitos anos, né, João? E a gente fica muito contente de estar perto de pessoas que a gente gosta. E aqui no Paraná... Fazendo o que a gente gosta, né, Laura? No Paraná, que fazia tempo que nós não víamos a Maringá, principalmente, né, em Maringá, fazia tempo que a gente não vinha, é onde você está fazendo esse programa aqui agora. Eu sei que vai pra várias partes, né? Então a gente manda um beijo pra Mato Grosso... Estamos, gente, Santa Catarina, nos acompanhando, Rio de Janeiro, mandando um abraço pro Rio de Janeiro também. Paraguai, pessoal de Gatuetê nos acompanhando, bacana isso tudo. É uma maravilha, né? Legal. Agora eu quero aproveitar, vamos dar um abraço pro nosso amigo, nós a gente foi tomar um café na casa deles hoje à tarde, em Sarandí. Eu sou de Valdir. É, eu sou de Valdir, como é que chama ela? E a Dona Maria Rosa. Dona Maria Rosa, que mora aqui em Sarandí, são seus sogros. Então foi, salvou a nossa tarde, porque nós comemos lá um galo gostoso. Café, entendeu? Um bolo. É uma dentadura. É uma dentadura. É um bolinho que chama dentadura. Bacana. Mas, gente, vamos começar, vamos pôr música nessa prova? O que começa? Nós, o Adriano? Rapaz, vamos fazer o seguinte. A Adriana já está aqui com o violão. Adriana, você... Nós tivemos a honra de receber o grupo Barra da Saia o ano passado. E você com o novo trabalho, que já vem despontando carreira solo, fazendo um trabalho diferente, com uma linguagem totalmente diferente. Você vai ver a Adriana disparando nas paradas de sucesso, porque competência para isso não é à toa que o Leonardo está onde está hoje. Porque essa aqui fez aquele arranjo ali também. Vamos aí falar a verdade. É verdade. Gravei o DVD com o Leonardo lá, cantando Índia. A minha paixão pela música caipira já vem de muito tempo, né? E eu queria fazer um trabalho diferente mesmo. Queria trabalhar com essa coisa do sertanejo raiz, essa coisa toda. Porque lá na banda a gente acaba fazendo um trabalho que é mais popular, aquela coisa assim, né? E eu amo, simplesmente amo viola caipira, amo essa coisa toda. Participei do Viola Minha Viola, que foi praticamente a primeira coisa que me levou para esse caminho. Fazendo o Canarinho do Peito Amarelo. Diga esse passagem o hino. E o vídeo deu milhões de views. E o que nós vamos começar ouvindo aqui agora? Porque nessa hora, todo mundo quer saber a proeza da galopeira do ano passado. Essa aqui é recordista, recordista para segurar o tom da galopeira. Mas vamos falar isso daqui a pouquinho, vamos lá. Tá, mas a gente pode fazer uma, vamos fazer uma. Bora aí, manda aí, o programa é seu. Canarinho do Peito Amarelo mesmo, né? Aqui eu sei que manda, minha filha. Então vamos lá. Canarinho do Peito Amarelo mesmo, né? Ao regressar, deu ninho destruído, passou voando um passarinho. Com suas asas quase sangrando, sua companheira ia procurando. Quando ele cansa, para e canta, ninguém compreende que está sofrendo. Desesperado desaparece, só Deus quem sabe que vai chorando. Ai, passarinho, canarinho do peito amarelo. Eu também sofro grande amargura, porque amei uma criatura, que hoje me faz sofrer como a ti. Quando ele cansa, para e canta, ninguém compreende que está sofrendo. Desesperado desaparece, só Deus quem sabe que vai chorando. Ai, passarinho, canarinho do peito amarelo. Eu também sofro grande amargura, porque amei uma criatura, que hoje me faz sofrer como a ti. E aí, Adriana, show de bola. Senhor Elmar, superte, essa vai para o senhor também, para a dona Araceli, a Sila, a Ayrton, que estão em Guaíra nos acompanhando também. Vai para vocês aí, porque realmente não é todo dia que tem essa oportunidade de estar com essas feras. Essas feras que fazem a diferença. Lady Laura. O Marcos, e você sentiu quando ela faz assim, é porque ela vai subindo. Não, porque aí o tom vai pegar. Vai ca... Ela faz assim. Demais, não é? Se ela está de pé, ela faz assim com a perninha. É, é, é. Demais, a gente é fã, né? Não, realmente... Nós somos fãs da Adriana Faria, fãs dela como cantora e como pessoa também, né? Como pessoa. A gente fica encantado, porque quando eu tive a oportunidade de receber aí a autorização da Fundação Unicesumar, para que a gente pudesse trazer o que há de melhor da música, foram os primeiros nomes que a gente, na hora, se lembrou. Que ótimo. Porque esse circuito, onde a cultura, onde esse mundo difícil de poder sustentar toda essa... Porque a coisa não é brincadeira. Vocês saíram quatro horas da manhã das suas casas, para ir para o aeroporto, para poder fazer toda essa trajetória. Até agora, estão desde as quatro horas da manhã... Comemos só um pouquinho. Só um pouquinho de manhã, né? É, vai lá no Unicesumar. Digo de passagem, chegue por demais a coisa lá hoje. Nossa, Elícia. Então, agora nós vamos cantar nós, né? Porque senão... Bora aí. Lady Laura, o que a gente vai começar ouvindo? Vamos começar cantando uma música chamada Do Mundo Nada Se Leva. Olha aí. Quando estou viajando, cruzando campos e serras, meu coração se alegra. Se passo por minha terra, o rincão é mais florido. A natureza é mais bela, gosto de minha querência, por ser risonha e florida. Onde vivi em criança, a minha infância querida. Não sai de minha lembrança, aquela gente amiga. Vamos sorrir e cantar quem está triste e se alegra. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. A vida é curta, do mundo nada se leva. A vida é curta, do mundo nada se leva. A vida é curta, do mundo nada se leva. Sorrindo às vezes com água, cantando com desespero, bebendo de todas as águas do nosso chão brasileiro. Sendo triste ou sendo alegre, eu adoro a minha lida. Cantando é que conheci a minha prenda querida. Não sai de minha lembrança, aquela gente amiga. Vamos sorrir e cantar quem está triste e se alegra. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. A gente emenda aqui do mundo nada se leva e você tem que... Não pode esquecer nunca que hoje é o início do resto dos dias que é foda para você viver. A sua vida pode ser existida a qualquer momento. Então faça hoje. Hoje é a única oportunidade que você tem na vida para ser feliz, para fazer alguém feliz e mudar alguma coisa se você não está contente com o que você está fazendo. Então hoje é a oportunidade, é a única que você tem. O momento importante é o agora, né? Com certeza. E ele é além de causas e efeitos, né? Você planta alguma coisa bacana hoje que vocês estão fazendo aí? Gostei. Automaticamente. Gostei do palavreado. Você planta tomate, vai fazer tomate. Sem sombra de dúvida. E hoje a gente, agora há pouco nós estávamos comentando sobre isso. Sobre a inspiração de fazer uma música, a inspiração de você poder... Acontece isso com vocês que já compuseram tantas. Sem dúvida. Essa conexão com a divindade, com o Criador. Isso é coisa maravilhosa. Então a gente fica feliz, Lady Laura, Adriana, Joãozinho, vocês que estão aí sempre levando alegria e fazendo essa vibração maravilhosa para o nosso povo. Esse povo que hoje estão preocupados no quebra-quebra, que estão preocupados aí, sabe Deus, com as suas verdades. Vamos procurar mudar essa realidade, vamos pôr um pouco mais de amor no coração e vamos cantar mais. Vamos nos abraçar mais porque o Brasil precisa disso. O Brasil é maravilhoso, com certeza. Que lindo, que lindo, Marcos. Parabéns. Puxa vida. Vocês são as fontes inspiradoras de tudo isso. Que legal. Muito bem. Eu acho que é isso. A missão de nós, intérpretes, a missão de vocês da televisão é isso. É passar essa mensagem para o povo de casa, né? Através da palavra. E você falou umas coisas muito lindas aí. E a gente procura fazer isso no nosso repertório. Nós não gravamos duplo sentido, não gravamos música com pornografia, porque a gente pensa assim, nós somos, esses dias falaram assim, vou chamar aqui agora a Lady Laura, a dupla da família. E a gente ficou muito feliz. Isso é graças ao nosso repertório, que sempre nós nos preocupamos muito em cantar música para a família. Que bacana. E por falar em família, tem várias famílias acompanhando. Família Superte, uma delas, quero aproveitar para dar um beijão para minha esposa, Ana Délia, minhas filhas que acompanham, Ana Paula e Fabiana. Também a Raira que nos acompanha e também está aqui a família Portelense, a Camila e toda a família nos acompanhando. Família Parma acompanhando aqui a programação. Quero aproveitar para mandar um grande abraço também a Claudete, que está em Paissandu, nos acompanhando. Olha o pessoal de Umarama, pessoal de Umarama mandando os recadões. O Danilo Nogueira nos acompanhando. Rapaz, essa letra aqui também é psicografada. É de Penha. O Adelino Queiroz, Adelino, Adelino Queiroz está em Penha. Adelino, um grande abraço para você. Chique do Último nos acompanhando e empenha. Eu sou um viajante do tempo, sou um cara valente com os pés no chão. E nessas idas e vindas da terra, sigo os conselhos do meu coração.